8 e 19 da manhã, Prefeitura de Goiânia quer organizar os fios de 170 mil postes até dezembro. A ideia é o que, gente? Retirar aqueles que não são usados ou que estão comprometidos e identificar os que são usados por mais de 200 empresas de telecomunicação. Eu não sabia nem que tinha 20 empresas de telecomunicação, Paty, que dirá 200, né? Agora conta pra gente, será que a Prefeitura vai dar conta do recado? Porque é muito serviço pela frente, hein? É o que a gente quer saber, né? Hoje vai ser dado pontapé inicial nesse programa Cidade Segura. A gente está aqui na Vila Mutirão. Muita gente já chegou por aqui pra começar essa ação. E quem vai dar os detalhes, então, pro pessoal de casa é o secretário de Planejamento, Valfran Ribeiro. Secretário, bom dia pro senhor. Explica pra gente como que vai funcionar. Hoje é um trabalho de levantamento ou não? Já é a prática mesmo pra retirar esses fios que não tem mais utilidade. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Essa é uma ação da Prefeitura Municipal de Goiânia. Por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, com a participação do Ministério Público e também a Equatorial, que é responsável pelos postos de toda a cidade. Então, hoje já vai ser iniciado a retirada dos cabos que não estão sendo utilizados pelas empresas de telecomunicações. E tem cabos mortos, cabos que já há muito tempo não estão sendo utilizados e uma reorganização desse cabeamento pra que a gente não tenha mais esses cabos caindo dos postos. Agora são 170 mil postos. É muita coisa. A cidade é enorme. Foi montada uma força-tarefa pra dar conta de tudo. Já tem um pro cronograma específico ali. Como que foi planejado pra tudo isso? Então, nós já fizemos todo esse levantamento e vai ser feito por bairros e dentro das regiões que já foram até divididas e feito uma programação pra que a gente possa o mais rápido possível concluir esse trabalho em toda a Goiânia. Com a ajuda das empresas vai ficar mais fácil, né? Sem dúvida, até porque é responsabilidade das empresas, a organização, como também a identificação dos cabeamentos pra que se saiba de quem é quem em cada cabo que passa em cada poste. O objetivo não é só a questão da poluição visual, mas de acidentes, né? Nós já noticiamos, inclusive, alguns acidentes envolvendo esses cabos que ficam ali, né, expostos. A pessoa passa, acaba se enrolando ali, tendo uma queda, principalmente motociclistas, pedestres. É pra se evitar isso também? Sem dúvida. A nossa preocupação, inclusive o nome Cidade Segura, é nesse sentido de que não se tenha mais acidentes com esses cabos ou mais baixos ou pendurados e que acabou causando vários acidentes. Se alguém perceber um cabo desses postos, vê um risco ali, pode fazer a denúncia? Qual o canal de denúncia? Pra quem? Pra qual órgão denunciar? Então, nós temos o site da Prefeitura, que tem lá o canal de denúncias, que pode ser encaminhado diretamente pra CEPLAN. Nós temos a participação aqui da SMM para controlar tanto o trânsito quanto o acompanhamento a essas equipes, quanto da Comurg para o recolhimento e encaminhamento desse material que não está sendo utilizado. Temos a agência de regulação, que também é responsável por essa regulação junto à Equatorial. A Prefeitura, ela recebe a denúncia e repassa para as empresas responsáveis fazerem a retirada, é isso? Isso. Nós já estamos fazendo isso, não só nessas regiões que nós iniciamos, mas as empresas também já estão tendo esse cuidado nas novas instalações, onde eles fazem uma nova instalação, já faz as adequações necessárias. Pra gente encerrar quem não cumpriu o seu papel, a empresa que não cumpriu o seu papel, pode ser punida? Sem dúvida. Tem a fiscalização tanto por parte da Equatorial, quanto através da Secretaria de Planejamento, que é o responsável também por essa fiscalização. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu. A gente vai acompanhar esse trabalho de pertinho, né, que começa hoje a ação do programa Cidade Segura. Começa hoje aqui pela Vila Mutirão. A gente traz nas nossas reportagens aí como que vai ser essa ação na prática, Manu.